Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais abundante sobre a sua vida. Você é alvo do carinho e do amor de Deus o Pai. O que me traz aqui cada dia é exatamente esta compreensão, que você precisa conhecer Deus e conhecê-Lo como Pai. No domingo passado, você lembrou do seu Pai. Talvez apenas a lembrança dEle pelo fato de Ele já estar na eternidade, mas a lembrança também do seu Pai aqui terreno. E tudo que Deus deseja é que você possa conhecê-Lo. Deus deseja que você o conheça, mas que você o conheça como Pai, como Pai. Quando você toma a Bíblia, você começa a lê-la e em cada referência você vai encontrar esta realidade tão viva, da possibilidade de conhecer Deus aqui na Terra e conhecê-Lo como um Pai. Aquele Pai amigo, aquele Pai perdoador, aquele Pai provedor, não aquele Pai ausente, não aquele Pai assim, que a sua lembrança de Pai para você é algo que machuca tanto a sua vida. Pelo contrário, eu oro, eu oro mesmo, para que você possa experimentar o melhor de Deus. Que você possa saber que o Senhor é bom, que a misericórdia dEle dura e dura para sempre. Para compreender isso, eu quero plantar no seu coração a palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 21, é o momento na parábola do filho pródigo, quando ele volta para casa, ele volta em frangalho, sujo, mal cheiroso, descalço, ou seja, despojado de todos os valores externos e interiores que ele havia perdido na Terra Distante. Mas o Pai o acolhe, o Pai o perdoa, o Pai oferece para ele a graça de um recomeço, mas da seguinte forma, diz, quando o filho volta, capítulo 15 de Lucas, o verso 21 assim, e o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O Pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestio, pôde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O Pai, a vontade do Pai, é que o regozijo seja, desde o nascimento, sempre o regozijo. Quando um filho nasce, é uma alegria tão grande. Não existe nada que mais fere o coração de um pai, do que a perda de um filho. Mas muitas vezes tem pais que não perderam o filho pela morte, mas que perderam o filho pelo afeto, perderam o filho no sentido da comunhão. Quantos pais hoje brigados com seus filhos, pais ausentes ou filhos ausentes. Hoje, eu não conheço você, mas eu sei que o Senhor Jesus fala para você agora de uma maneira tão grande, tão forte, mostrando a necessidade da sua volta. Volta para o relacionamento com o Pai, mas não apenas só com o seu Pai terreno, mas com o Pai Celestial, é o tempo de você voltar-se para Ele e voltar-se do modo como você está. Do jeitinho que você está, sabe por quê? O texto diz assim, quando o filho voltou, o filho pródigo, ele disse, Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Muitas vezes você se compara com seu pai e você aqui na terra diz assim, eu não sou digno de ser filho, eu não mereço ter o pai que eu tenho, eu não sou digno, eu não sou digno. A graça de Deus, e essa palavra graça, o significado literal dela é essa, é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Pode parecer estranho, mas nenhum de nós, nenhum ser humano merece ser filho de Deus. Exatamente, porque carregamos no bojo da nossa alma, da nossa essência, o pecado, a rebelião contra o Pai, voltamos as costas para Ele, mas o que Jesus Cristo veio fazer, foi exatamente nos mostrar, apontar o caminho para nós voltarmos para os braços do Pai, para voltarmos novamente para Ele, para experimentarmos tudo o que Ele tem, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele pode em nosso favor. Muitas vezes você vai sendo assim, carcomido por causa desse sentimento horroroso que te alimenta e que destrói você, sempre dizendo, eu não sou digno, eu não mereço. Mas Jesus Cristo veio para fazer os que não são dignos, e aqueles que não merecem, Ele veio para fazer dessas pessoas filhos de Deus. Aqueles que se acham dignos, nada pode passar com eles, porque isso é o que é soberba. Nós nos aproximamos de Deus e vivemos o relacionamento com Ele, não por causa de nossos méritos, mas por causa de quê? Daquilo que Ele fez. Quando esse moço chega, ele abre o coração e diz, eu não sou digno de nada. Mas o Pai responde de que forma? Não dizendo assim isso mesmo, aquele Pai que ia ficar cobrando, 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 cobrando. O Pai, ele esquece e diz, trazei a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe o anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Sabe, no momento, quando você se volta para a casa do Pai, para o relacionamento com Ele, tudo muda, tudo é diferente. Muitas vezes, a lembrança de Pai que você tem, era apenas só aquele que castigava, castigava, castigava. Mas quando você lê na Bíblia, você conhece o coração do Pai Celeste, o castigo que eu merecia, o castigo que devia vir sobre mim, veio sobre o Filho dEle, ali na cruz. Ali na cruz, Jesus tomou as nossas dores, nossas enfermidades, nossas iniquidades, o castigo que devia vir sobre mim, veio sobre Jesus, ali na cruz. E é por isso que você pode experimentar, desfrutar do coração paterno de Deus. Sabe, regozijar-se sempre. É por isso que quando você tem Jesus, a vida é uma festa. Sempre há regozijo e alegria. Mesmo tendo lágrimas, por outro lado, há sempre uma certeza, a presença do Pai. E a presença do Pai é a maior riqueza que você pode experimentar aqui na Terra. Nada se compara em você ter a consciência às 24 horas que o seu Pai está presente. Porque Ele diz, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Porque Ele diz que como um Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Tome posse dessa verdade, vive essa verdade, desfrute-a de um modo tão intenso. Nosso telefone, 3429-9550, sempre está ao seu dispor. Exatamente para você poder ligar, queremos orar com você e abençoar o seu coração. E amanhã, se o Pai Celestial permitir, eu quero voltar nesse horário para continuar profetizando vida para o seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.